Vocês aí também têm a sensação de que a pandemia já acabou? De que já tá todo mundo vacinado e só esqueceram de avisar você? Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Duas semanas atrás, eu tive que encarar o aeroporto pela primeira vez durante essa pandemia. Eu perguntei no Instagram se vocês achavam válido falar sobre essa experiência. A resposta da maioria foi sim. E cá estou eu para compartilhar os meus pensamentos e sensações. E quem sabe ajudar você a atravessar melhor essa aventura caso seja necessário passar por isso. Eu tô desde março levando super a sério o isolamento social, realmente saindo o mínimo necessário. Condição privilegiada? Eu bem sei. Enquanto foi possível, eu fui trabalhando de casa, gravando remotamente o que dava pra gravar, evitando o confronto. Mas chegou a hora em que eu achei importante e válido sair da toca e encarar a ponte aérea no novo normal. Mas eu tenho um ronço dessa expressão que vocês não fazem ideia. Sem fazer, como saber, né? Eu já falei pra vocês que entre o final de 2017 e o início de 2018, eu desenvolvi um processo de crise de ansiedade. Nada super grave, mas essa danada, depois que aparece a primeira vez, parece que ela nunca mais deixa de existir. De vez em quando, a bendita inventa de te dar um tchauzinho. Oi, querida! Tudo bem? Esqueceu de mim, linda? Tô aqui, tá? E foi só confirmar que eu ia mesmo ter o primeiro trabalho presencial depois de meses e com o plus de viagem de avião que a inconveniente da ansiedade resolveu dar as caras. Eu passei dias antes da viagem me sentindo acelerada e ao mesmo tempo andando em círculo sem conseguir sair do lugar, porque é exatamente assim que a ansiedade me deixa. Primeiras vezes, em geral, já nos deixam tensos, ansiosos. É sempre um salto no desconhecido. E o desconhecido, ele dá medo, ele gera insegurança. Agora, imagina quando o desconhecido tem ainda o poder de, sei lá, te matar. Eu me vi precisando pensar em um monte de coisas que jamais haviam passado pela minha cabeça. Porque eu confesso que eu nunca fui, assim, uma exímia cuidadora da higiene de itens transportados. Eu sempre entrei de sapato em casa, eu sempre coloquei mala em cima da cama. E se antes, sem Covid, isso já era bem questionável, imagina agora. Todo mundo teve que se reeducar de março pra cá. Eu tive que me reeducar mais. E aí, delicinhas do meu coração, arrumar a mala já virou um evento. Porque eu não sei vocês, mas viagem curta e de trabalho, eu sempre fui daquela que deixava a vaidade de lado e otimizava os itens pra poder levar a menor bagagem possível. Tipo, um sapato só, uma bolsa só e todo o resto que combine com aquilo. Dois, três dias e uma calça jeans dá tranquilamente. Troca só a blusa e a calcinha, tá lindo. Agora não. Agora não dá pra ficar repetindo roupa. Porque quando a gente chega da rua, tem que higienizar tudo. Dá mais roupa que passou por aeroporto, avião, van da produção, não tem como. Então é uma roupa pra cada saída. E onde é que a gente bota a roupa usada? Se largar na mala de qualquer jeito e estiver contaminada, pode contaminar todo o resto que tá lá. Então, saco plástico. Um, dois. Um saco plástico pra cada roupa usada. Coitado do planeta, né? Tava aí recebendo um carinho da gente diminuir o uso de plástico. Andou 10 mil casas pra trás. Como higieniza a mala quando chega ao destino? Porque álcool 70 líquido não pode levar no avião. Álcool gel. Como é que você passa o álcool gel na mala? Papel toalha. Pega metade do rolo de papel toalha de casa e bota na bagagem de mão. Esteira do aeroporto. Vou ter que tirar meu computador da mochila, botar naquela bandeja de plástico que sabe Deus quem usou e como, depois pegar o meu computador e botar de volta dentro da minha mochila cheia de item desinfetado? Não pode. Mais um saco plástico. Na hora do raio-x tirar só o computador, passa na esteira, bota dentro do saco plástico com cuidado que é pra não contaminar nada do resto que tá isolado pelo saco plástico. E só não pode esquecer de desinfetar o computador quando você chega no hotel antes de usar. Mano, é muita coisa pra pensar. Você já fica exausto antes de sair de casa. Eu tenho uma vizinha médica que, sabendo da viagem e do quanto eu estava apreensiva, já que eu estava há meses me cuidando super, falou Cara, compra uma máscara N95 ou equivalente, pelo menos pro aeroporto e pro avião. Protege muito mais, você vai se sentir mais segura, mais tranquila, mais confortável. Eu nem pestanejei. Seu conselho é uma ordem. Ainda bem que eu ouvi, né? Porque no aeroporto até estão tentando fazer algum distanciamento. Agora, no avião, amor. Esquece. Eu e meu empresário costumamos fazer aquele truque de marcar um lugar na janela e outro no corredor na esperança de que o lugar do meio fique vazio. Ah, tolinhos. Voo lotado. Todo mundo grudadinho mesmo. Uso obrigatório de máscara e sem serviço de bordo do que pra não ficar todo mundo mastigando e soltando perdigoto ao mesmo tempo. Mas, amor, se um ser humano tosse forte ou espirra ao meu lado ou atrás de mim, você confia que aquela máscara tabajara vai segurar a baba contaminada? Eu não confio. Me senti um tanto estranha usando máscara hospitalar e face shield e fui olhada por muitas pessoas como se eu fosse uma alienígena. Eu quase tirei uma foto e postei o aeroluke com a legenda astronautice. Autozoeiras à parte, muito louco esse mundo em que só no Brasil já morreram mais de 150 mil pessoas e a gente que tá se cuidando é que parece exótico, neurótico. As pessoas te olham com um risinho de canto de boca e com cara de... Nossa, que ridícula, exagerada. A impressão que eu tenho é de que cada pessoa desenvolveu o seu próprio protocolo de segurança anti-Covid. Grande parte delas, assim, baseada em informações super científicas, tipo a Terra é plana e o Brasil não pode parar. É isso aí, entendeu? Brasil acima de tudo, cada um por si e alguns contra todos. Já que em termos de gestão pública a gente tá ferrados de verde e amarelo e a proteção tem sido no esquema segura na mão de Deus e vai. O jeito é ligar um foda-se pros julgamentos alheios e fazer o que tá ao nosso alcance pra que a gente se sinta mais seguro e mais confortável. Né não? Algumas coisas que me ajudaram a não enlouquecer antes, durante e depois disso tudo. Primeiro, pra tentar deixar a mente menos acelerada e confusa nos preparativos da viagem ir tirando as tarefas da frente, tipo listinha mesmo. Mala, ok. Quem vai cuidar do Hamlet? Meu gato, ok. Transporte pro aeroporto, ok. No meu caso, privilégio de novo, eu acabei decidindo ir no meu próprio carro pra ser menos tempo de máscara na fuça. No voo, respirar bem fundo, lentamente. A máscara hospitalar, apesar de horrorosa, eu achei bem melhor nesse sentido porque ela deixa mais espaço pra você respirar, então ela não fica grudando no nosso nariz quando a gente puxa o ar. Face shield realmente dá uma sensação maior de segurança contra secreções covidicas, porém esquenta pra dedéu e aquele plástico vagabundo distorce a nossa visão. Então, se você estava pretendendo ler no voo como eu estava, esquece. Bota uma playlistzinha de meditação pra ajudar a dar um ritmo zen à sua respiração e tira um cochilinho. De braço cruzado, que é pra não ficar encostando em nada nem em ninguém de bobeira, né? Uma coisa muito útil também, não só ao longo dessa experiência da viagem, mas ao longo da vida na pandemia, é deboche. Funciona da seguinte maneira, quando você avistar uma pessoa que deveria estar tendo noção e ela está sem noção, aí você bota um sorriso no rosto, não tem problema que ela não está vendo, ela sente, e aí você diz em alto e bom som. Senhora, senhor, a máscara no queixo não costuma ter muita utilidade. Isso mesmo, você fala alto na frente de todo mundo, que é pra ver se ela passa uma vergonha mesmo, se de repente, através do humor e da ironia, cai alguma ficha, talvez. Buscar informação confiável sobre como proceder depois de uma viagem ou depois de uma possível exposição pra se proteger e proteger as pessoas que você ama e com quem você convive, também é uma coisa que ajuda bastante a acalmar a consciência e o coração, tá? No meu caso, ficar longe do Diego e da minha mãe por uns dias pra garantir que não ia aparecer nenhum sintoma foi bem difícil. Mas eu achei importante, uma vez que no meu trabalho, eu não tenho a opção de não tirar a máscara, né? E isso acaba me fazendo sentir mais exposta. Então, eu preferi fazer o sacrifício de uma meia quarentena passando saudade a carregar a culpa de, de repente, ter me contaminado e passar alguma coisa pra eles. De novo, eu sei que é privilégio, que muita gente nem pôde parar. Tá desde sempre sendo jogada pra trabalhar e sem a opção de manter distância dos seus familiares pra protegê-los. Meu irmão me perguntou dia desses, você tá se resguardando assim porque você tem medo ou porque você não quer ser tida como irresponsável? Eu disse pra ele, as duas coisas. Eu não quero pagar pra ver e pegar esse troço porque não tem nenhuma garantia de que o meu corpo vai reagir bem. Conheço gente cheia de comorbidade que teve covid e nem sentiu, só soube porque fez exame. Conheço gente jovem e saudável que evoluiu de zero sintomas pra uma cardiopatia, uma espécie de infarto da praia direto pra UTI. E gente que jurava que tava curada, toda trabalhada no anticorpo, malhando e tudo, do nada parou de respirar e ganhou três diazinhos de internação. Eu vou querer sentir na pele essa emoção? Não obrigada. E também não quero mesmo incentivar o comportamento irresponsável porque é uma questão coletiva e de posicionamento político, inclusive. É só ter um pouquinho de consciência social e de acesso à informação pra saber que no fim das contas quem se fode aqui no Brasil tem classe social e tem cor. Porque é quem, com toda a desigualdade social do país, não tem a opção de se proteger ficando em casa e nem de ser cuidado com dignidade caso a doença. Ah, Mariana, mas então você acha que tem que ficar todo mundo em casa trancado, sem trabalho, passando necessidade até essa vacina chegar? Claro que não. Eu sei que não tem como. Eu falei no meu vídeo do Setembro Amarelo sobre os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas. Eu entendo e concordo que a gente tem que ir retomando as atividades aos poucos, se adaptando a essa nova realidade, fazendo algumas concessões em prol da nossa saúde mental, emocional e até financeira. Mas isso quer dizer encarar riscos calculados. O povo tá aloprando, cara! O brasileiro, e especialmente o carioca, tá achando que botou máscara e virou super-herói. Tô aqui aglomerando no barzinho, mas tá tranquilo. Tô de máscara. A máscara é um dos elementos de proteção. Não é o único. Não faz mágica. Eu sei que se eu entrar numa de ficar fiscalizando a quarentena alheia, eu vou enlouquecer. Até porque tem um monte de coisa sendo liberada por lei. Mas o povo tá barbarizando. Eu moro na Barra da Tijuca e é um universo paralelo. Parece que Covid nem passou por aqui. Praia lotada, quiosque lotado, música ao vivo, Máscara praticamente desapareceu do calçadão. É um total descompromisso com o coletivo. Eu acho muito revoltante. É importante deixar claro que a minha crítica tem recorte social. Porque eu não tô criticando quem já passa perrengue todo dia. Quem não teve a opção de ficar em casa nem no auge da pandemia. Que inclusive se arriscou na rua pra que a gente pudesse ficar em casa. Essa galera se jogar numa praia, numa aglomeração, eu lamento, mas eu até entendo. Porque mora às vezes oito, dez pessoas num cômodo. A saúde mental já foi pro saco há muito tempo. Porque já vive todo dia com medo de morrer. Ou é medo de morrer de fome, ou é medo de morrer de tiro em operação policial. Aí a pessoa pensa, fome, tiro, coronavírus, minha vida tá na roleta russa mesmo? Então se é pra morrer, eu vou morrer feliz e bronzeado tomando minha cerveja. Juro que dá pra entender. Agora, gente que tem condição financeira de sossegar a bunda em casa e até agora não entendeu a gravidade da situação e o significado da palavra essencial, eu fico puta e eu julgo mesmo. Ah! Desabafei. Conta pra mim o que você pensa sobre esse assunto. Tô com esperança de saber que eu não tô sozinha nesse rolê. Um beijo e até a próxima.